Olá, bem-vindo a mais um dia aí da quarentena. Ontem eu não filmei, ontem foi o quarto dia, ontem eu tava entediado. Hoje é o quinto, mas o dia amanheceu assim, ó, maravilhoso. Tem que aproveitar, galera, então, levante, vai dar uma corridinha quem puder dentro de casa, pega um solzinho que o sol tá maravilhoso, mas use a máscara, tá? E segue aí o quinto dia, valeu, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar os vídeos, tá? E não esqueça de deixar o seu joinha, valeu, galera? Então, segue o vídeo aí, durante o dia aí. Bom domingo para todos aí. Tarde, tardezinha, uma e meia, duas horas agora, deve ser o pessoal lá na praia. Se consigo dar o zoom, não sei como é que dá o zoom, não. Acho que sei como é que dá o zoom aqui. Tá assim. Pessoal curtindo lá na praia. Maravilha. Pega, galera. Agora, sabe o que eu vou fazer agora? Tá aí, o que eu vou fazer agora? Vou dormir. Não tem o que fazer, não. Tardezinha, vou para o berço. Não tem jeito não. Assisti um desenho e cama. Não tem o que fazer, para ver se a hora passa. Hoje é o quinto dia. Quinto dia. Está legal. Falta menos agora. Então, valeu. Continua aí. Então, vamos embora para o berço. Vamos para o berço. Eu desliguei tudo. Já papei. Estava gostosinho. Deixa eu fechar a porta. Não precisa fechar essa merda. Já papei. Agora vou. Tchau, tchau. Soninho. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Soninho da tarde. Olá, turminha. Bem-vindo de volta aí. Vamos encerrar o dia, o domingão. Tá? O quinto dia. Quinto dia de quarentena. Já tomei meu banhozinho. Estou cheiroso. Estou fresquinho, tá? E já usei o secador. Eu falei que ia usar o secador. Ninguém acreditou em mim, ó. Eu não posso dormir de cabelo molhado de jeito nenhum. Senão dá resfriada, dessas coisas todas. E vou oferecer o vídeo de hoje para a Maria Vitória. Maria Weimar. Que é essa aqui, ó. De cima aqui, ó. Essa aqui, que é a escrita do dia. Ela pede vídeo todos os dias. Ai de mim se não enviar. Se não postar um vídeo. Valeu, Maria. Esse vídeo é para você, tá? Beijão. Papai ama, tá? Comente aí no seu vídeo aí, tá? Deixe o seu like, seu joinha aí. Então vamos lá, galera. Vamos continuar lá fora. Porque tá gostoso. Pena que não tem como descer. Mas vamos lá. O domingo hoje foi maravilhoso. Estou esperando a janta, que não chegou ainda. Já pedi. Não chegou ainda. Estava aqui, liguei a TV para ver um filme. É o que temos para hoje. E tentando abaixar um filmzinho aqui. Ver se tem um que eu queira ver, né? Que tá meio difícil. Já vi tudo. Então vamos continuar lá fora. Olha só, galera. Que espetáculo de imagem. Ó. Praia tá maravilhosa. Sentar ali. Final de noite. Ficar conversando. Tomando um gelinho. De boa. Ó. 100%. Entendeu? Então, galera. Muito obrigado aí. Por estar comigo aí no vídeo. Mais um dia. Tá? Só não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu joinha. Ative o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo. E compartilha. Galera, muito obrigado aí. Ótimo domingo. Ótimo final de domingo a todos. Tá? E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado mesmo, galera. Fui.